Olá pessoal, eu sou a Rosa Ilma e hoje o nosso passo a passo será dessa cruz para direfinados em EVA sem frisador, um passo a passo completo. Se vocês quiserem aprender, assistam o vídeo até o final e venham comigo. Vamos lá? Olha pessoal, aqui está o molde, se vocês quiserem tirar um print, fica à vontade. E aí, conseguiram o molde e a lista de materiais usados, fica na descrição do vídeo. Olha pessoal, aqui eu vou usar um EVA na cor azul marinho, para cada flor eu vou riscar cinco vezes. Recortando. Aqui eu vou riscar no EVA amarelo também, vocês risquem aí, ó, vou riscar e recortar e já volto. Olha aqui, já risquei. Aqui no EVA verde maçã eu vou riscar minha folha e sépla, tá? Mas lembrando que as folhas eu estou usando as que sobraram do arranjo de cerejeira, já está disponível aí no canal, tá pessoal? Esse arranjo de cerejeira. Então, eu usei as folhas que sobraram da cerejeira. Aqui eu vou riscar só para fazer o passo a passo para vocês. E essas flores amarelas também, eu fiz todas com sobras de EVA, pessoal. Recortando. Aqui eu estou recortando a minha folha. Sépla. Espero que vocês estejam gostando, pessoal. Se vocês estiverem gostando, deixe um like. E compartilhe esse vídeo na rede social de vocês, para dar aquela força aqui para o canal. Olha, pessoal, a minha cruz aqui, a largura tem 28,5 cm. De comprimento, ela tem 37 cm. Eu vou deixar o molde na descrição do vídeo, tá? Vocês pedem um Allan House que imprime numa folha grande. Olha, pessoal, aqui eu tenho uma tira de EVA de 60 cm por 3,5 cm. Eu peguei essa folha de EVA e eu picotei desse jeito, essa tira de EVA. Assim, olha. Eu vou picotar só um pouquinho aqui, pessoal. Não vou picotar todo, porque eu já tenho as minhas prontas. É só para vocês verem como que eu fiz, tá? Picotei desse jeito. Só vou picotar esse pedacinho mesmo, não há necessidade. Quando eu fiz desse jeito, eu voltei aqui, ó. E picotei aqui no meio, ó. E a quantidade das tiras eu falo para vocês durante o vídeo, tá? Porque eu picotei uma quantidade ali e talvez eu não use todas. Lembrando que a minha cruz tem 37 cm. Olha, ficando assim, ó. Olha, pessoal, para a pintura da minha flor eu vou usar tinta azul, marinho, 544, acrílica fosca. Também vou usar tinta amarelo ouro, 505, acrílica brilhante. Aqui eu vou usar tinta verde musgo, 513, acrílica fosca. Olha, aqui eu vou pegar a minha tinta, tiro o excesso ali no pote, a tinta amarelo ouro, e vou fazer a pintura aqui das minhas peças, olha. E depois vou pintar toda a peça desse jeito, ó. Aqui eu vou esperar secar e a pintura do outro lado é igual. Aqui eu vou pegar a tinta azul, marinho, tiro o excesso aqui no pote, ó. E vou fazer acabamento nas laterais da minha peça, pintando aqui a minha flor, e eu vou pintar toda a peça, olha. Lembrando, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho para não perder as notificações, aqui, pessoal, eu vou esperar secar e vou fazer a pintura do outro lado do mesmo jeito. Aqui eu vou pintar a minha folha sépala, tiro o excesso no pote, vou dobrar aqui a minha folha para fazer a pintura na lateral, tá? Pintando a folha, não precisa passar bastante tinta, tá, pessoal? Olha, aqui eu vou esperar secar e vou pintar do outro lado igual. a sépala que eu vou fazer acabamento nas laterais da minha sépala, ó. Pego um pouquinho da tinta aqui na boca do pote e continuo. Olha, pinto toda a minha sépala e aqui eu vou esperar secar e a pintura do outro lado é igual. Olha, pessoal, aqui começam do cheiro a quente e as minhas peças secas vou colocar aqui, olha, desse jeito. Depois que ela levanta aqui, ó, eu já vou tirar, deixo aqui do ladinho, olha. Aqui a sépala já vou torcer aqui só as pontinhas e aqui também, olha. Levantou, já tiro. Toma fechadinha aqui com a ponta do dedo e aqui está modelada. A minha folha deixou ela esquentar. Ela esquentando, eu venho aqui, ó, pego e vou dobrar desse jeito, ó, aqui na ponta, deixando assim. Aqui eu vou trocando o cheiro, vou pegar aqui um pedaço de EVA, uma tira fina, tá? E vou envolver aqui no palito de dente. Vou vir aqui, ó, vou pegar um pouco de cola, vou segurar aqui um pouco, olha, vou pegar aqui no meio, vou perfurar, vou segurar, olha, desse jeito. E vou passar cola aqui, ó, desse jeito, numa pétala inteira e nas outras só aqui de um lado e do outro, tá? Aqui eu vou vir, ó, vou segurar aqui e vou dobrar essa pétala. Venho com a outra aqui por frente, venho com a outra na frente e a outra por trás, olha. De um lado e do outro, tá vendo que fácil? Olha, encontrei, abracei e montei a minha flor. Perfurei, olha, aqui eu vou passar cola de um lado e do outro das pétalas da flor. desse jeito. Vou vir aqui, ó, e vou encostar uma do ladinho da outra. É simples e fácil, pessoal, não tem segredo, olha. Aqui eu continuo, passo a cola um pouquinho aqui pra essa parte aqui da divisão das pétalas. Vou vir aqui, olha, perfuro, intercalando sempre, todas as rosas são iguais, tá, pessoal? Tem que intercalar, tem que intercalar que o palito é solto, ele sai, tá? Olha, o palito é só pra montar minha rosa pra não ficar torta. Se eu for montar sem o palito, posso ser que fique torta. Quero mandar um beijo aí pra todos vocês inscritos no canal, todos vocês dos grupos por causa aí uma arte no WhatsApp e no Facebook e todos os outros grupos onde eu participo. Beijão pra todos vocês aí que estão sempre curtindo, compartilhando, deixando o like nos vídeos. Olha, aqui também, ó, a minha última pétala, a amarela é montada do mesmo jeito, tá, pessoal? vou montar a azul e a amarela vocês montam igual. Aqui vou pingar um pouco de cola, olha, vou vir aqui com a minha sépla, perfuro aqui no meio, vou passar a cola aqui, ó, na divisão aqui das pétalas, olha, aqui vou encostar a minha sépla e aqui vou colocar uma do ladinho, ó, já passei a cola e só colar. A folha eu vou colar depois, vou montar a amarela e volto pra fazer a montagem da cruz, tá bom? Olha, pessoal, aqui eu montei as minhas rosas, vou deixar aqui do lado, aqui eu vou pegar um EVA marrom, a minha cruz como eu mostrei pra vocês, vou deixar aqui na descrição do vídeo o molde dela desse jeito, tá? Ela é bem grande, você só ir no Alain House, ó, e pedir pra imprimir em uma folha maior, tá bom? Então, essa aqui eu risquei três vezes no papelão, tá? Desse jeito, três vezes no papelão, olha, pessoal, aqui eu vou pegar o EVA marrom e uma da minha cruz, como eu falei, eu risquei três vezes no papelão e aqui eu vou riscar duas vezes no EVA marrom. Vou começar assim porque ela é grande, olha, eu vou riscar um pouquinho maior aqui, ó, pouca coisa, tá aumentando, risco e aqui eu vou recortar. Espero que você esteja gostando do vídeo, pessoal, se você estiver gostando, deixa um like, compartilha o vídeo na rede social de vocês, olha aqui, eu vou pegar as outras e vou juntar, vou passar cola, vocês podem usar cola quente, o que for mais fácil ir pra vocês, tá? vou vir aqui, eu vou colocar a outra em cima, certo, tá? Olha, segura um pouquinho pra colar, espera um pouco, tá? Aqui eu já vou colocar a segunda do mesmo jeito, sem nenhum segredo, vem aqui e colo a outra desse jeito, olha, tá vendo? Espero colar, olha, como eu falei pra vocês, eu risquei duas cruzes no EVA, uma maior que a outra, vou vir aqui, ó, vou passar cola, pode passar também no papelão, se vocês quiserem, o que for mais fácil aí pra vocês, ó, vem aqui, centralizo e colo vou acertar essa ponta vou passar cola aqui, ó, e eu só vou encostando olha aqui, vou encostar pra que ela cole, ó, segura um pouco que ela até ela grudar aqui, tá bom? Olha, desse jeito eu vou fazer tudo ao redor, colando e tem que segurar um pouquinho, tá, pessoal? Pra colar direito, olha, vou colar aqui ao redor, pessoal, como você está vendo, só vou continuar passando a cola e segurando pra colar, olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês, pra vocês verem aqui, que quando chegar nessa ponta aqui, ó, eu vou fazer um corte assim, olha, porque eu vou ter que encostar aqui e se eu não fizer esse corte não fica preso, olha, vai ficar ruim pra prender pra vocês aí, tá bom? Então, eu achei importante voltar aqui e mostrar pra vocês esse corte que eu vou fazer nas quatro aqui também, ó, eu fiz aqui como vocês viram, só que daí eu não expliquei e vou fazer em todas as pontas da cruz que eu chegar. Dá pra vocês aí usar a flor que vocês quiserem, eu tenho aí coroa no canal com flores simples que vocês vão fazer bem rapidinho, fazer várias cruzes dessa, tá? Vamos lá, pessoal, só não deixe de fazer, tá? Olha, aqui cheguei a última, aqui eu vou passar cola, olha, vou vir aqui centralizar e vou colar, olha, e aqui no restante também, ó, vou passar aqui no EVA pra grudar um no outro, aqui só esperar um pouquinho e esperar colar. Aqui, pessoal, vamos passando cola e fazendo acabamentos nas laterais, olha, olha, essa pontinha aqui, ó, passei cola, vou apertar um pouquinho aqui pra ela grudar uma na outra no acabamento, olha, aperta só um pouquinho que o EVA chega, tá? Olha, e segura. Olha, pessoal, aqui já colei todo ao redor, agora vem aqui com a minha estilha de EVA, como eu falei pra você, já tem a medida aí, eu tenho seis tiras de EVA picotadas desse jeito, quatro de 60 centímetros e duas de 48 centímetros. Se eu vou usar tudo, eu não sei, tá? Eu vim aqui, ó, bem aqui no comecinho, e vou colar desse jeito, olha. Façam isso ao redor também, tá? Se vocês quiserem assim, só vou passando a cola e fazendo o acabamento, olha, viu? Muito simples. Aqui eu não estou esticando o EVA. Aqui o meu EVA já está acabando, a minha tira de EVA. é só pegar a outra e fazer a emenda. Eu venho aqui novamente, ó. e aqui pessoal, vou colocar aqui o redor, falta pouco, ó, sempre fazendo a mesma cor, chegando aqui fazendo acabamento nos cantos e já volto, tá? Tá vendo? Ficou desse jeito, olha. E é assim, eu amei pessoal, gostei bastante, espero que vocês também estejam gostando. Se vocês quiserem passar aqui abrir ela um pouco mais, vocês abrem, deixa eu ver o que vocês quiserem. Olha pessoal, aqui vamos colocar as flores, olha, vou pegar aqui a cola, vou pingar um pouquinho, vou vir aqui, ó, e vou colocar a primeira flor. olha, não precisa colocar muito se não quiserem, tem folhas pra colocar junto também, olha pessoal, aqui se vocês quiserem colocar folhas é só vindo e colocando, aqui como sobrou tiras de EVA, eu vou cortar aqui, ó, vou passar cola, vou fazer isso aqui, ó, vou enrolando, desse jeito, quiser apertar um pouquinho mais, apertem, olha, vou vir aqui, vou passar cola, e vou colar aqui, entre uma flor e outra, deixando assim, ó, tá bom? Aí vocês ficam à vontade pra fazer o que for melhor, ou as folhas, ou as duas coisas também, tá? Ó, vou colar aqui, e volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Olha que linda, vamos lá, que eu vou mostrar ela inteira pra vocês. Olha pessoal, assim ficou a cruz, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixa um like, compartilha o vídeo na rede social de vocês, beijos, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!